O Supremo Tribunal Federal decide tudo por nós. Todas as matérias de interesse nacional estão sendo decididas pelo Supremo. De que serve todo o trabalho que nós fazemos aqui se o Supremo Tribunal Federal legisla e decide por todos nós? Aborto, quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal. Sobre drogas, nenhuma Suprema Corte e nenhuma democracia desenvolvida decidiu pelo parlamento se as drogas são legalizadas ou se não são legalizadas. No Brasil é uma esculhambação. Onde estão os nossos senadores? Cadê? Não tem senador nesse parlamento. Tem nota de repúdio. É um absurdo. Ou este parlamento toma uma medida altiva para proteger os interesses da população porque nós representamos a população e não o Supremo Tribunal Federal ou o Supremo vai terminar fechando essa casa. E aí vai ser tarde demais para chorar. Senhor presidente, eu pergunto a este parlamento. Para que é que nós servirmos? Por que a gente ainda existe? O Supremo Tribunal Federal decide tudo por nós. Todas as matérias de interesse nacional estão sendo decididas pelo Supremo. Por que a gente está gastando dinheiro com deputado, com senador em manter a Câmara dos Deputados, os consultores, os analistas, as audiências públicas? De que serve todo o trabalho que nós fazemos aqui se o Supremo Tribunal Federal legisla e decide por todos nós. Quando um eleitor meu me pergunta, olha lá, Kim, você não entrou com 300 mil votos? Faz alguma coisa. O que você pode fazer sobre o julgamento de aborto? Eu digo, nada. Não tenho poder nenhum. O que você pode fazer sobre o julgamento da contribuição do imposto sindical, da contribuição social? Nada. Não tenho poder nenhum. De que adianta ter centenas de milhares de votos se eles não significam nada na hora de decidir os destinos do país? As leis do nosso país. Como o nosso país vai ser governado? Quais são os rumos desse país? O Supremo decide por nós. Por que nós não fazemos uma entrega simbólica? Uma chave do Congresso Nacional e entregamos para o Supremo Tribunal Federal? Por que não restou nada para a gente decidir? Aborto, que é uma das matérias mais caras e mais importantes para a sociedade brasileira, quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal. E a nossa Constituição, que garante o direito à vida desde a concepção, absolutamente ignorada. A letra da Constituição não vale de mais nada. Sobre drogas, também um assunto de interesse deste parlamento. E aqui não interessa se você é a favor da legalização das drogas ou contra a legalização das drogas. O que interessa é que esse debate tem que ser feito aqui, dentro desse parlamento. Senão esse parlamento não tem razão de existir. Nenhuma Suprema Corte e nenhuma democracia desenvolvida decidiu pelo parlamento se as drogas são legalizadas ou se não são legalizadas. Somos nós que devemos decidir. Independentemente de você ser favorável ou contra. Quando o Supremo toma uma decisão que vai em linha com o que eu acredito, com a minha ideologia, eu não aplaudo. Porque não é o Supremo que tem que decidir. Somos nós que temos que votar. Se eu não tenho maioria no plenário para aprovar aquilo que eu acredito, e o Supremo faz isso na canetada, eu não aplaudo. Porque é este plenário que precisa aprovar. Não é a caneta do Supremo Tribunal Federal. Definição sobre terras indígenas. Esta casa votou o marco temporal exatamente na linha da jurisprudência do próprio Supremo. E o Supremo, como maneira de provocação, faz o quê? Marca a data para mudar o seu próprio entendimento sobre o marco temporal. Em democracias desenvolvidas, a Suprema Corte demora 50, 100 anos para mudar o seu entendimento. No Brasil, uma esculhambação. Então, dois, três anos depois, o Supremo mudou de ideia. E ainda aplica efeito retroativo. Quem não se lembra de matéria tributária, em que o empresário brasileiro foi obrigado a pagar os impostos do passado, que já havia vencido na justiça o direito de não pagar? Imposto sindical. Este parlamento acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz que os sindicatos podem compulsoriamente cobrar contribuição social de três, quatro dias, ou seja, três, quatro vezes o que era permitido antes desse parlamento proibir a compulsoriedade da contribuição sindical. Anulação das provas envolvendo a Lava Jato. Veja só. Um dos argumentos que mais foram utilizados pelos petistas pelas esquerdas é que as provas eram ilícitas, as provas eram imprestáveis, o método de obtenção de provas foi ilegal. O que é que o Supremo utilizou pra anular os acordos de delação dos executivos que admitiram cometer corrupção e que deram provas mostrando que pagaram pra políticos corruptos? O que que o Supremo usou como base pra anular essas provas? O fruto do hackeamento dos celulares do então juiz Sérgio Moro e da força-tarefa da Lava Jato. Prova ilegal. Se eu invado o celular de alguém, eu não posso usar o conteúdo das mensagens como prova pra acusar nem pra condenar ninguém. A prova é imprestável, é ilícita. E o Supremo ainda assim continua. Onde estão os nossos senadores? Onde está o Senado? Vários senadores se elegeram dizendo que eram de direita. Vários senadores se elegeram dizendo que eram conservadores, que eram liberais, que iam defender o parlamento. Cadê? Não tem senador nesse parlamento. Tem nota de repúdio. Olha, nós repudiamos essa decisão que o Supremo tomou. Nossa Senhora, o Supremo tá muito preocupado com a nota de repúdio do Senado da República. Nota de repúdio, qualquer adolescente de Twitter escreve. Não precisa eleger um Senado inteiro pra isso. Mais do que isso, eu ainda defendo que o Supremo Tribunal Federal, assim como ocorre com as cortes europeias, seja retirado do Poder Judiciário. Porque concentra muito poder. Tem que julgar apenas leis. Não tem que julgar pessoas. Não tem que julgar casos concretos. Tem que julgar leis abstratas, como as cortes autônomas constitucionais europeias fazem. O Supremo concentra o poder de julgar as leis e de julgar quem julga os ministros do Supremo, que são os senadores. Nós temos que separar esse poder. Uma corte julga políticos, outra corte julga leis. É o que acontece na Europa. Eu não tô defendendo nenhuma loucura aqui, não. Tô defendendo um modelo que funciona há mais de 100 anos. O Supremo enviou pra essa casa um projeto que altera as regras pra ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADI, ADC, ADO. Está em tramitação nesta casa. E o prazo de emendas acaba hoje. É bom alertar os parlamentares que o Supremo mandou este projeto e o prazo de emendas acaba hoje. Apresentei emendas pra inserir o princípio da mínima intervenção judicial no julgamento das ações constitucionais. Pra que, caso uma liminar seja negada, o Supremo seja obrigado a justificar do porquê que a liminar foi negada. Caso uma liminar seja concedida, em 90 dias o ministro seja obrigado a submeter aquela liminar aos seus pares. Porque hoje a gente não tem um Supremo, a gente tem 11 Supremos. E nós precisamos ter uma Suprema Corte. Com um entendimento. Com uma decisão. E mais do que isso, proíbe o Supremo Tribunal Federal de tomar decisões sob medidas estruturantes. Leia-se, Políticas Públicas, respeitando a discricionariedade administrativa do Legislativo e do Executivo. O povo elege o Parlamento e o Presidente da República pra conduzir, pra criar, pra executar as políticas públicas. Não elege ministro do Supremo Tribunal Federal pra isso. Quem executa a política pública é o Parlamento e o Poder Executivo. A gente já chegou no absurdo de ministro do Supremo fazer cálculo pra saber qual seria a melhor alíquota de tributo. Mas o que é isso, gente? Isso não existe em nenhuma democracia séria. Eu estive agora em Israel, conversei com o ministro da Suprema Corte, perguntei pra ele qual a opinião dele sobre a reforma judicial que tramita no Parlamento. Ele disse, Veja a diferença de um ministro da Suprema Corte de um país desenvolvido pro Brasil. Aqui no Brasil, o sujeito vai pro Jornal Nacional falar sobre o que o Parlamento tá decidindo. Dá entrevista, dá coletiva. É um absurdo. Ou este Parlamento toma uma medida altiva pra proteger os interesses da população, porque nós representamos a população e não o Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo vai terminar fechando essa casa. E aí vai ser tarde demais pra chorar. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.